Boa noite a todos, amigos, irmãos, simpatizantes da sociedade teosófica. Na tarde e noite de hoje apresentaremos um tema, que é um tema que, na verdade, é tão importante que eu diria que é um dos alicerces, uma das bases primordiais de todas as religiões do planeta, que é a caridade. Caridade que podemos traduzi-la em amor, compaixão, fraternidade, interesse, ajuda ao semelhante. Mas o irmão Eric Lobão, no dia de hoje, nos trará uma apresentação, reflexões sobre o tema, que com certeza serão muito úteis em nosso dia a dia e na aplicação, quem sabe, da nossa motivação caridosa, do nosso amor em relação aos semelhantes e do nosso cuidado em relação ao planeta e à humanidade como um todo. Amigo Eric Lobão, a palavra é sua. Boa sorte, boas inspirações em sua apresentação, querido. Esteja à vontade. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, eu agradeço imensamente pela proposta de tema. O Sérgio, quando me contactou para falar sobre esse tema, a minha resposta para ele foi preciso pesquisar. Porque, de fato, a importância desse tema, como o Sérgio colocou aí, é profundamente tocante e importa, é relevante para qualquer pessoa que viva no nosso planeta. Então, a partir dos conceitos de caridade, eu busquei alguns autores que nos falaram sobre o tema há um tempo atrás e eu, após algumas leituras e reflexões sobre alguns textos que falam sobre caridade, eu vou propor aqui uma reflexão mais profunda, talvez provocativa para alguns, mas que levem a uma conclusão final, não final, mas uma conclusão, porque nada é final, sobre o que pode ser a prática ou o sentimento da caridade, a vontade da caridade em cada um de nós, está certo? Então, eu vou me utilizar do PowerPoint para que a gente faça uma reflexão sobre textos e, então, eu vou expor agora, somente. Todos vendo aí? Sim, já vi. Está ótimo, está ótimo. Bem, eu vou começar aqui com o significado, o significado do dicionário de caridade, né? O Sérgio, ainda há pouco, citou alguns significados e são muitos, né? Caridade, o significado primeiro que coloca o dicionário é teológico, né? Qualidade moral e espiritual que leva o amor a Deus e ao próximo. Depois, em amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos. Ajuda ou donativo que se dá aos pobres, esmola. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil, benevolência. Bom, vendo a etimologia da palavra, ou seja, a origem, ela vem do latim caritas, atis, que é ternura e amor. Tem algumas fontes que colocam a etimologia da palavra vinda do grego, ou melhor, veio do grego, que foi depois assumida pelo latim. E do grego, o grego, na verdade, o nosso irmão Antônio, especialista em filósofos gregos, depois podemos falar melhor sobre isso aí, nas reflexões, mas os gregos têm quatro tipos de amor. Separam ou conceitua o amor em quatro tipos, né? Filos, eros e o que mais se assemelha à caridade no conceito de compaixão e amor ao próximo é o ágape, que, segundo os gregos, é amor incondicional, né? Mas a minha sugestão de reflexão, e que eu vou promover aqui agora conosco, é trazer textos, principalmente de autores teosóficos, como eu faço aqui, que tocam no assunto, e logo após eu quero fazer uma reflexão atual, porque grande parte do que a gente vai ouvir aqui foi escrita no final do século XIX e início do século XX. Então, creio eu que muita coisa que foi dita tinha uma contextualização histórica que pode ser não questionada, mas refletida, e é isso que eu quero propor para todos nós aqui. Bom, eu vou começar com um texto aqui do Ginnara Jadasa, um livro Teosofia Prática, né? Bem no início do livro, ele coloca isso aqui para a gente. Há três verdades teosóficas fundamentais que transformam a atitude do homem em relação à vida, quando ele começa a vivenciá-las. Essas verdades são o homem é o homem mortal que evolui através dos tempos até tornar-se um ideal de perfeição, Então, o desenvolvimento da alma ocorre quando ela aprende a cooperar com o plano divino, que é a evolução. E aí, o terceiro, que eu vou citar agora, o homem aprende a cooperar com o plano de Deus, em primeiro lugar, quando começa a ajudar seus semelhantes. Vamos lá. Aí eu parti direto para a explicação da terceira verdade que está no livro. A terceira verdade nos ensina que cada homem está ligado por laços invisíveis a todos os seus semelhantes, que eles crescem e caem com ele do mesmo modo que seu destino está ligado ao deles. Aí, algumas frases que a gente ouve, vai todo mundo junto, evolui todo mundo junto, né? Que somente quando ele ajuda o todo do qual é parte, realmente estará ajudando a si mesmo. O amor para com nossos semelhantes e o altruísmo em sua mais alta formação, portanto, coisas essenciais ao nosso desenvolvimento. Essa é o primeiro texto que eu trouxe. Bom, depois eu vou trazer um texto que é do budismo, que fala especificamente na palavra caridade, né? O budismo mahayana. Eu extraí esse texto de uma revista e ele diz aqui, assim, geralmente, em nossa sociedade, dar e receber é o senso comum. Mas o conceito para os bodhisattvas não é dar e receber, mas sim dar e dar. Você não deve esperar algo em troca de ninguém quando você der algo para eles. Isso é o paramita de doar. Ele já vai explicar o que é paramita logo depois. Em outras palavras, a caridade. O caminho budista da caridade está na doação. A prática budista e alimentar do bodhisattva mahayana é chamada de seis paramitas. Paramita significa alcançar a outra margem. Essa margem é como este mundo, cheio de corrupção e sofrimento. A outra margem é comparável ao mundo da iluminação. Portanto, os seis paramitas são seis maneiras de alcançar a outra margem, a margem da iluminação. As seis maneiras são caridade, preceitos, tolerância, esforço, meditação e sabedoria. Dar e dar é o conceito budista básico de caridade. Se você pratica dessa forma, você será capaz de, finalmente e naturalmente, ter maior liberdade dos desejos mundanos. Para conseguir a paz no mundo, é mais importante respeitar os outros e ter compaixão. Essa é a atitude fundamental do budismo mahayana, ou seja, a nossa. Respeitar-se e respeitar os outros. Ter e demonstrar a sua compaixão para com os outros. Esse é o primeiro passo para realizar a paz em sua mente e se todos têm esse espírito, a paz no mundo vai estar ali. Como budistas mahayana, vamos fazer a prática do paramita da caridade juntos e contribuir na realização da paz do mundo. Vamos para mais um texto. O que eu fiz? Eu peguei agora trechos de textos que estão em livros e eu vou ler o parágrafo onde está cada texto desses aí. De novo, a minha proposta é que a gente, dentro da literatura teosófica principalmente, busque alguma inspiração no que foi escrito sobre o tema caridade e depois a gente reflita, tá? Então, vamos lá. No livro Aos Pés do Mestre, Vishnambur te coloca, deve estar tão perto do intenso desejo... Eu não estou conseguindo ler por causa do... Mas eu vou ler aqui direto no... É que deve estar tão pleno do intenso desejo de serviço. Deve estar tão pleno... Isso, do intenso desejo... Desejo de serviço. Pronto. Então, Aos Pés do Mestre aqui, segundo o Ricardo Linderman, o original, o autêntico livro de bolso, porque cabe no bolso. Porém, não deves, desse modo, tão somente refrear o mal, mas tens de ser ativo na prática do bem. Deves estar tão pleno do intenso desejo de serviço que esteja sempre vigilante para prestá-lo a todos em teu redor. Não somente aos homens, mas ainda aos animais e às plantas. Deves prestá-lo em pequenas coisas a cada dia, para que o hábito possa ser formado. Vishnambur te aos pés do Mestre. Bom, mais um texto do Krishnamurti, do livro Nossa Luz Interior. Ele coloca, o ser humano tem bastante energia. Quando quer fazer uma coisa, faz. Olha em que contexto que ele coloca isso aqui. Vamos lá. Será possível sermos bons? Ele está falando de bondade. Será possível sermos bons vivendo nesse mundo, casados, com filhos e trabalho? Estamos usando a palavra no sentido que requer grande responsabilidade. Cuidado, atenção, diligência, amor. A palavra bom contém tudo isso. É possível para você que tem interesse em ouvir? Caso contrário, aceite a sociedade como ela é. Ou seja, você tem interesse em ouvir isso ou você aceita como é. Para construir uma sociedade diferente, essencialmente justa, dentro do contexto em que estamos usando essa palavra, é necessário grande quantidade de energia. energia, ou seja, para ser bom, é necessário grande quantidade de energia. Requer sua atenção, ou seja, sua energia. O ser humano tem bastante energia quando quer fazer uma coisa, faz. Ele destaca o quer no livro e o bom, a palavra bom e a palavra quer. Ou seja, para ser bom, é necessário energia, é necessário querer, mas é possível. Vamos lá, continuando. A Anne Beza, no livro Um Estudo Sobre a Consciência, ela vai colocar aqui, muitos dos que apregou o amor à humanidade não estão prontos para fazer o menor sacrifício no intuito de ajudar um irmão ou irmã sofredora que se encontram bem perto deles. Ou seja, falar e não realizar. deixa eu ler o parágrafo inteiro aqui para nós. Vamos lá. Um homem desejoso de expandir suas relações de amor há de começar por considerar o bem-estar de sua comunidade da mesma forma que o da própria família. da comunidade e da própria família. Deve empenhar-se pelo bem público de sua comunidade com a mesma energia, olha a palavra energia que o Cristina Murchi citou agora, e interesse que dedica ao bem-estar de sua família. em seguida, estenderá o seu trabalho e interesse amoroso à nação a que pertence. Surge, então, a grande virtude do espírito público, precursor infalível da prosperidade nacional. Mais tarde, ele amará a humanidade e por ela trabalhará e, finalmente, seu amor abarcará todos os seres sensíveis e ele se tornará o irmão de todas as criaturas. No presente estágio de evolução, poucos são os que realmente se sentem capazes de amar a humanidade. Aí vem a frase, muitos dos que apregoam o amor à humanidade não estão prontos para fazer o menor sacrifício, sacrifício do sacro ofício, no intuito de ajudar um irmão ou irmã sofredora que se encontram bem perto deles. O servidor da humanidade não pode negligenciar os seres humanos que estão junto à sua porta, nem negar, nem regar na imaginação com simpatia sentimental o jardim distante enquanto as plantas junto à sua porta perecem por falta de água. Vou repetir essa parte. O servidor da humanidade não pode negligenciar os seres humanos que estão junto à sua porta, os próximos, nem regar na imaginação com simpatia sentimental o jardim distante enquanto as plantas junto à sua porta perecem por falta de água. Autoexplicativo, né? Vamos lá. Mais uma provocação aqui. Charles Webster de Bitter no livro Os Mestres e a Senda ele coloca propósitos desinteressados caridade universal piedade por todos os seres viventes. Isso é uma das das exigências e demandas para os Shevas, né? Vamos lá. Só vou colocar uma frase antes aqui. No livro esse é do livro Quiltê capítulo sobre as leis de Upassanas. Aprendemos que são as seguintes as qualificações requeridas num Shela ou seja, as qualificações requeridas num Shela. Perfeita saúde de física absoluta pureza mental e física e a terceira são sete, né? A terceira é propósitos desinteressados caridade universal piedade por todos os seres viventes. Então qualquer qualquer um que se que se qualifique ou que queira realmente entrar no caminho espiritual ser um Shela vai passar vai precisar de sete qualificações e a terceira é colocada como caridade universal. Vou para agora para a última do Libiter aqui do livro A Vida Interior que a tradução atual é a vida interna é Inner World né? Que é do também do Libiter ele coloca devemos portanto dar valor aos nossos colaboradores pelo que eles podem fazer e não estar constantemente a censurar-os pelo que pelo que não podem fazer parece até algo relacionado a estratégia de motivação né? Quando você tem um team ou quando você quer uma tarefa a ser quer que uma tarefa seja realizada por pessoas estimular o que está sendo feito estimular a parte positiva e não ficar criticando a parte negativa né? Bom ele coloca pra gente aqui podemos ter 99 defeitos e uma única virtude mas se essa única virtude for necessária a obra teosófica aí ele bota entre parênteses e que virtude não é necessária né? Teremos seguramente a oportunidade de utilizá-la então devemos portanto dar valor aos nossos colaboradores pelo que eles podem fazer e não está constantemente a censurá-los pelo que não podem muitas pessoas lograram o direito de fazer alguma espécie de trabalho muito embora seus defeitos sejam maiores que suas virtudes mas mesmo assim eles conseguiram as pessoas não raro cometem um triste erro ao comparar o seu trabalho com os outros e ao desejar que se lhe enseja a mesma oportunidade ensejada a outros a verdade é que cada qual tem seus próprios dons e seus próprios poderes e de nenhum homem se espera que faça tanto quanto faz outro homem mas apenas que faça o melhor que pode simplesmente o melhor que puder acabamos aqui com o Bitter e agora um trecho dentro da revista Teosofia um trecho da revista Lúcifer de 1888 referi com a com a referida autoria a um mestre ele nos diz a teosofia não deve representar apenas uma coleção de verdades morais um feixe de ética metafísica resumida em dissertações teóricas a teosofia precisa ser prática e deve portanto ser liberada de digressões inúteis no sentido de orações desconexas e discurso refinado que cada teósofo cumpra apenas seu dever o qual ele pode e deve cumprir e muito em breve a soma da miséria humana dentro e ao redor das áreas de cada filial de nossa sociedade será visivelmente diminuída esqueçam o eu e trabalhem para os outros e a tarefa se tornará fácil e leve para vocês bom agora eu gostaria de falar sobre um conto o conceito de caridade ou uma das referências que Blavatsky fez a caridade que está na chave para a teosofia eu vou falar a seguir eu não esqueci da Blavatsky não mas para contextualizar a reflexão que eu vou propor eu vou falar primeiro desse conto indiano no encontro que nós fizemos em janeiro sobre o tema caridade o Sérgio participou também desse encontro eu falei resumidamente sobre esse conto indiano então hoje eu prefiro fazer uma leitura dele na íntegra para que a gente reflita eu vou botar aqui o celular pronto o filósofo e o sábio da montanha essa parte final que eu transcrevi para o slide dois jovens eruditos estavam escalando uma colina na metade do caminho numa caverna vivia um filósofo eles iam encontrá-los encontrá-los mas a caverna do filósofo não era seu destino final o filósofo prometeu levá-los até o topo da colina lá numa cabana morava um sábio a quem o filósofo ia apresentá-los o filósofo ia levar os dois eruditos para conhecer o sábio os jovens queriam ser abençoados por ele duas outras pessoas também estavam escalando a colina um pastor e um homem idoso todos escalando a colina o pastor levava seu rebanho de carneiros e alguns porcos um dos porcos estava machucado e caminhava com grande dificuldade porém isso apenas agravava a situação dele o pastor estava muito preocupado por causa do porco pois ele atrasava a marcha dos outros animais de repente o velho perguntou ao pastor você se importa se eu carregar o porco até o destino respondeu o pastor quem o impede de fazê-lo o velho então inclinou-se colocou o porco nos ombros e prosseguiu caminhando calmamente mas podia se ver que isso não lhe era fácil os dois jovens notaram o porte em comum calmo e digno dos dois jovens eruditos um era perito em ler pensamentos humanos ou analisar comportamento humano ele observou o pastor olhou para os dois homens e sorriu significativamente traduzia o que o pastor pensava do velho há tolos mas ninguém é mais tolo do que um velho todo o segundo jovem era versado na arte de ler sentimentos de animais observou os olhos semi-cerrados do porco imediatamente percebeu que ele havia esquecido seus problemas e não tinha também nenhum sentimento de gratidão em outras palavras não sentia nada os dois jovens chegaram à caverna do filósofo quando descansaram narraram-lhe um incidente um deles disse imagino se o velho fez algum bem ao pastor ou ao porco o pastor de fato estava rindo dele o porco não sentia nada e mesmo que tenha diminuído a dificuldade de um deles aumentou sua própria enquanto escalava objetivamente falando era necessário porque alguém tinha que sofrer disse o segundo jovem replicou o filósofo quem quer que seja o velho ele agiu para prevenir um futuro sofrimento o filósofo disse isso de quem perguntaram a ele e ele respondeu dele mesmo ele teria se lembrado da cena e teria sofrido por não ter feito nada para aliviar o esforço penoso do porco ou mesmo do pobre pastor deve ser um homem extremamente nobre um homem de delicada consciência disse o filósofo bom essas foram as três os três cenários que eles traçaram do que tinha acontecido os dois jovens apreciaram a observação do filósofo ao entardecer sumiram o resto da colina e alcançaram o sábio para grande surpresa viram que ele não era outro senão o velho que havia carregado o porco quando eles chegaram lá era o velho fizeram o que tinha que fazer e antes de ir embora lhe perguntaram senhor qual era exatamente o seu motivo ao carregar o porco machucado colina acima era para reduzir o aborrecimento do pastor era para aliviar o porco de sua dor ou era para satisfazer a sua própria consciência o sábio pestanejou não se lembrava de nada ele não se lembrava que tinha carregado o porco aí o filósofo concluindo diz que tolo fui eu em interpretar a ação dele mesmo em termos brilhantes alguém se lembra que está respirando acontece comentou o filósofo então o que representa esse esse conto indiano que para alguém que alcançou a a a plenitude do ser o sentimento de unidade aquilo não é algo mais ou não é nada fora do comum nem diferente do que respirar por exemplo faz parte ajudar quem precisa faz parte da vida sem sequer marcar o seu momento de ajuda é isso que esse conto traz para a gente e foi bom que eu tenha conseguido ler na íntegra hoje aí está a palavra a conclusão eu já li bom aí eu vou para Blavatsky na chave para a teosofia o que ela nos diz sobre a caridade não agir é um livro de perguntas e respostas caridade não agir coletiva e sim individualmente seguindo o preceito da escola budista do norte nós inclusive vimos aqui jamais ponha Sérgio me ajuda nessa linha que está com jamais ponha alimento na boca de um faminto servindo-se de mão alheia nunca permita que entre ti e o objeto de tua generosidade se interponha a sombra de teu vizinho a de uma terceira pessoa nunca dês tempo ao sol para secar uma lágrima antes de havê-la enxugado tu não deis jamais por meio de teus criados dinheiro ao pobre ou alimento ao sacerdote que pede em tua porta não fora não fora teu dinheiro a minorar o agradecimento e a converter-se em fé o teu alimento termino aqui ou continuo pode continuar irmão sua voz está bonita aí as ideias teosóficas sobre a caridade significa o esforço pessoal para os demais compaixão e bondade pessoais interesse pessoal no bem-estar e prosperidade dos que sofrem previsão e ajuda pessoais em suas penas e necessidades nós acreditamos aumentar cem vezes o poder do dinheiro nós não acreditamos na eficácia do sistema de dar dinheiro por canal alheio acreditamos aumentar cem vezes o poder do dinheiro e sua eficácia por nosso contato e simpatia pessoais com os que necessitam queremos no alívio da alma tanto ou até mais que o do estômago porque o agradecimento faz um bem maior ao homem que o sente que ao que fez sentir então isso é a chave para a teosofia uma profundidade tremenda porque mas só para contextualizar no próprio livro se a gente se a gente fizer a leitura da parte anterior e da parte posterior dessa do que eu retirei aí ela fala especificamente de doações a igrejas etc que são sem querer falar mal de nenhuma instituição mas cujas verbas não são utilizadas totalmente para a caridade então dentro do contexto que ela que ela coloca é claro que faz todo sentido o que ela o que ela está dizendo ali terceirizar a sua ação com com simplesmente doações etc talvez não tenha o real o real significado da caridade que você vai viver que é diferente de você dar o afago junto com a com a com a parte física né como ela disse aí é um alimento para a alma e não apenas para o físico para o estômago né mas vejam bem nós estamos falando aí do final do século 20 nós estamos falando de uma população nessa época estimada em 1.56 bilhão né 2 bilhões então 1.56 bilhão de pessoas hoje nós temos mais de 7 bilhões no planeta o que eu queria propor de reflexão é claro que todos estejam imbuídos do real sentimento do de estar próximo de quem precisa é lógico mas com o que a gente tem de de carência de pessoas hoje a desigualdade hoje é muito mais acentuada do que era nessa época então a gente precisa de movimentos mais rápidos mais robustos do que a gente precisava na época em termos de ajuda mesmo as ajudas permanentes e também as ajudas eventuais as ajudas que vão vão sanear a fome vão 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 prover é é recursos quaisquer que sejam roupas etc naquele momento que o irmão tem frio que os irmãos tem frio por exemplo então a reflexão que eu estou propondo aqui é a realidade que a gente vive no mundo hoje é até falando de outras religiões como a a religião católica que é o que a mão direita faz a esquerda não ver é a gente precisa a meu ver despertar o interesse das pessoas no mundo que tão tão obscuro em termos de altruísmo e de caridade a gente precisa despertar o interesse e mostrar que existem ações sendo feitas e que nós podemos colaborar de alguma maneira eu fui a primeira vez no lixão de Caxias porque eu vi que estava tendo uma ação pessoas estavam colaborando e eu quis ajudar perguntei como é que podia e participei da primeira ação porque eu acho que hoje quando a gente no mundo atual quando a gente demonstra quando a gente expõe que está fazendo algo a gente tem a frase quero ajudar no mental das pessoas quero ajudar e essa frase vai ser dividida em dois dois aspectos primeiro deles é dois aspectos básicos podem ter combinações mas dois aspectos básicos eu quero ajudar mas eu não tenho recurso nenhum eu tenho braço tenho vontade mas eu não tenho recurso se for financeiro eu não posso ajudar e do outro lado eu tenho recurso eu quero ajudar com recurso mas eu não posso eu não quero agir quando a gente desperta esse interesse do quero ajudar a gente vai quando a gente consegue despertar esse interesse mostrando que as ações estão acontecendo as duas partes que eu acabei de dizer são necessárias a gente precisa de gente que realmente bote a mão na massa e vá fazer mas a gente precisa de recurso sem o qual a gente não faz nada então a minha reflexão proposta para todos aqui é que a meu ver no mundo mental é no mundo da mente que a gente define a real intenção eu estou ajudando simplesmente porque eu estou com a consciência pesada eu estou dando dinheiro porque eu exploro as pessoas eu estou querendo dar dinheiro para isso aí acontecer não eu estou fazendo isso porque eu quero uma recompensa no futuro eu estou pensando nem que seja no meu karma enfim as motivações que vão levar a essa a essa doação seja de recurso seja de tempo porque tempo é nosso bem mais precioso seja de recurso seja de tempo a intenção que não pode ser escondida de ninguém que está no mundo mental e no mundo astral não pode ser escondida de ninguém é que vai definir o seu real ato a sua real a sua real vontade vontade de da maneira que era mais sublime a se falar vontade que vem da do corpo espiritual e não do da alma não da da personalidade então a sua vontade é que vai definir isso daí agora se faz necessário todo esse complexo todo esse todo esse esse conjunto para que as coisas aconteçam então quando a gente faz a divulgação de uma campanha como essas que a gente fez agora há pouco tempo eu coloquei aqui os cartazes que a gente usou para arrecadar e conseguimos como já conseguimos com outros a gente vai ter a gente tem tido ajuda e a gente tem conseguido concretizar grande evento que foi feito em 1983 não sei se lembram dele chamou-se Life Aid que foi foram foi feito por cantores de rock famosos na época para arrecadar fundos para comprar alimentos para 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 atenuar ou acabar com a fome na Etiópia dentro desse evento que foi um mega evento que realmente arrecadou muito dinheiro e conseguiu conseguiu cumprir com a com a missão para que foi destinado naquele momento mistura misturavam-se com certeza ali as intenções teve gente que foi lá tocar realmente pensando no 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 nos nos irmãos que estavam com fome teve gente que foi tocar para ganhar notoriedade mas a ação em si foi feita agora de cada um em termos kármicos é que vai se ter pela intenção pelo pensamento pela pela emoção que foi que foi direcionada e canalizada na ação é que vai se colher o karma mas a ação em si foi feita essa é a reflexão que queria propor para todos e vamos conversar tchau